Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso momento de oração desta noite, como é bom chegarmos ao final do nosso dia, à noite, chegando em casa e orarmos a Deus, buscarmos o nosso Senhor, começamos o dia orando, terminamos o dia orando, isso é muito bom, isso evita transtornos, isso nos impede que males se acheguem a nós, nos livra de problemas mil ao longo do nosso dia, ao longo da história cristã, homens e mulheres de Deus têm os seus testemunhos baseados na oração diária, é isso que nós temos tentado implantar nesse mundo, nesse tempo em que nós vivemos, em que nós estamos ocupados com tantas coisas, mas não temos um tempo para com o nosso Deus, não temos um tempo diário de qualidade e o canal Vida Abundante tem tentado levar você a criar esse hábito diário de buscar a Deus em oração, então seja muito bem-vindo a mais um momento, você que é novo aqui conosco, venha fazer parte dessa família, venha buscar a Deus conosco, inscreva-se aqui no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações do YouTube e todos vocês, você que é novo, você que já é aqui da casa, deixe o seu pedido de oração aqui no comentário ou nos comentários do vídeo e também deixe o seu joinha sempre, quando você coloca o seu joinha, você está dizendo ao YouTube que você gosta desse canal, que você consome esse conteúdo e ele leva esse conteúdo a mais pessoas e assim mais pessoas são abençoadas, ou seja, a gente cria uma corrente do bem, para mim tem o trabalho de fazer e postar, alegria também, a satisfação é claro, para você de orar junto e deixar o seu joinha não custa nada, é um milésimo de segundo, você clica aí no joinha e já está adicionado. Maravilha? Gente, Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz assim, acima de tudo revistam-se do amor, porque ele tem o poder de unir todos nós. Falar de amor, nos nossos dias parece algo assim utópico, no mundo de violências, no mundo de ingratidões, no mundo egoísta, no mundo materialista, no mundo em que as pessoas muitas vezes só pensam nelas mesmas, a gente falar em amar ao próximo, parece que é um palavrão, né? Mas o fato é que o amor ele é uma arma muito, mas muito poderosa mesmo. O amor é tão poderoso, né? Ele é a essência, o nosso Deus, a essência de Deus é amor, ele é tão poderoso que ele venceu a morte, ele é tão poderoso que ele venceu o pecado, porque Deus por amor mandou Jesus e Jesus por amor morreu na cruz e Jesus ressuscitou o terceiro dia e por amor hoje, pela fé, nós podemos receber Jesus no nosso coração e sermos salvos da condenação eterna, tudo isso por amor. Veja como ele é poderoso, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a indiferença, ele venceu esta separação entre o homem e Deus para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso, às vezes dá vontade de a gente dar um peteleco, né? Às vezes dá vontade de falar um palavrão, às vezes a gente dá vontade até de revidar na mesma moeda, né? Às vezes a nossa língua está afiada naquele dia, a gente vai lá e fala o que não deve, depois você se arrepende. Mas o fato é que se você se revestir, né? O que é um revestimento? O revestimento, num sentido que a Bíblia está falando aqui, é uma proteção, né? É uma couraça, é aquilo que vai te proteger. Então se você estiver protegido em amor, não vai ter problema nenhum, as suas reações também serão em amor e isso fará toda a diferença, porque muitas vezes o inimigo nos pega na nossa, naquilo que a gente fala mesmo, no jeito nosso de agir. Agora, quando nós reagimos em amor, o diabo fica desconcertado, porque a gente não usou o ódio, a gente não usou a raiva, a gente não usou a vingança, antes a gente agiu em amor. É lógico que a gente não é bobo, sim, não somos bobos, mas agir em amor, você não pagar na mesma moeda, você amar, não é fácil, mas é perfeitamente possível. E aliás, é um dos requisitos daquele que é filho de Deus. A gente fala muito, né, de João 3,16, porque Deus amou, mas 1 João 3,16, diz que assim conhecemos os filhos de Deus, eles se manifestam em amor. Lá diz o texto bíblico que se nós não amamos o próximo que nós vemos? Como vamos amar a Deus que nós não vemos? O apóstolo João, ele está sempre ali, filhinhos, filhinhos, ajam em amor, ajam em amor. Então, meu querido amigo, nesta noite, eu quero orar por você e você também vai orar ao Senhor, pedindo a Deus amor, pedindo a Deus que você aprenda a amar. Amar as pessoas sem interesse. Amar sem pedir nó, nada em troca, sem esperar nada. Amar, simplesmente amar, porque essa é a essência e a vontade do nosso Deus. Por amor, é verdade, eu confesso a vocês, eu posto um vídeo todos os dias falando da graça do nosso Deus, porque eu quero me manifestar em amor para com os filhos do Senhor, para com o meu próximo. Eu estou buscando. Não sou perfeito, gente. Não, não, não. Sou pecador igual você. Mas eu procuro me manifestar em amor, pois essa é a vontade de Deus. Vamos orar? Grande Senhor das nossas vidas, nosso Deus poderoso. Pai, eu quero apresentar este meu amigo, esta minha amiga agora no teu altar. Senhor, é raro a gente fazer uma oração pedindo amor, pedindo que o Senhor coloque amor no nosso coração, pedindo que o Senhor nos ensine a amar. Ó Deus, amar aquela pessoa que fala mal da gente, amar aquele outro que nos traiu por algum motivo, amar aquele outro que fez alguma maldade para conosco, amar aquele outro, ó Deus, que é como se diz muitas vezes, né? O santo não bate, a pessoa não vai com a cara da gente. Deus, nós precisamos amar, porque o Senhor nos ensinou o amor, a tua essência é o amor. Pai, eu sei que isso, Deus, esta atitude, ela é uma atitude, ó Deus, que nos desafia. Mas eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o teu filho, que a tua filha, meu Senhor, possa aprender a amar e que ela comece, ó Deus, do núcleo mais próximo, que é a família, que é o cônjuge, que é o filho, que é a mãe, que é o irmão. E aí, Deus, a engrenagem é muito bem ajustada e às vezes a gente, pelo tempo de convivência, tem dificuldade. Mas, meu Deus, restaura o amor no coração deste irmão, desta irmã, porque ele será uma bomba poderosíssima na cabeça de Satanás, para quebrar, ó Deus, as influências malignas dele nesta família, nesta vida e também, ó Deus, para que esta pessoa possa ter com ela esse dom, com esse algo maravilhoso, que é o amor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ensina-nos a amar nesta noite. Eu intercedo por esta irmã, por este irmão agora, Senhor, e que o teu amor invada o coração dele de tal maneira que ele não consiga agir de uma outra forma, mas que ele consiga agir apenas em amor, em amor, em amor, em nome de Jesus, em amor eu te peço. Ó Deus, perdoa-nos a falta de amor no nosso coração. Perdoa, ó Deus, às vezes que nós reagimos, não tendo como proteção o amor, mas a gente agiu na carne, a gente agiu como se não fosse um cristão. Perdoa-nos, ó Senhor, porque esta não é a tua vontade. A tua vontade é que a gente aprenda a amar, assim como o Senhor nos amou. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, e por isso o Senhor nos ensinou o caminho, o caminho do amor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo teu amor, que a gente também te siga, que a gente possa, meu Deus, amar como o Senhor nos amou, em nome de Jesus. Amém! Graças a Deus. Eu não sei se essa é uma oração de graças a Deus e aleluia, mas é uma oração necessária, minha gente. Precisamos amar. Ame, pois Deus te amou. Amém!